Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nas últimas semanas eu postei para vocês um vídeo ensinando a como conectar o Power BI no Planner, utilizando a Graph API, através de um custom connector do Power BI. Só que muitas pessoas estavam falando que não eram administradores do ambiente, estavam com dificuldades para fazer essa conexão direta, né? Dentro aqui desse meu desenho, desse componente do Power BI, diretamente com o Planner, através das APIs. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é uma maneira indireta de conectar ao Planner, utilizando o Power Automate, de forma que você não vai precisar ser administrador do ambiente, você tendo acesso ao Power Automate, o Planner, o SharePoint e o Power BI, você vai conseguir criar essa solução, tá bom? Então, qual que é a ideia de hoje, né? A gente vai utilizar um fluxo do Power Automate, que com uma determinada frequência, nós vamos obter os dados que estão no Planner, os dados ali das suas tarefas, nós vamos inserir esse dado em uma lista do SharePoint, tá bom? Aqui eu estou utilizando a lista do SharePoint, porque já está na maioria das licenças, mas a ideia aqui é que pode ser qualquer base de dados, pode ser um SQL, um CDS, o que você se sentir mais confortável, tá bom? E por que eu estou colocando para cá, para o SharePoint? Porque o SharePoint é um dos conectores já prontos, né? Do Power BI que está ali à disposição e não precisa de criar nada, não precisa nem instalar um gateway para manter esse dado atualizado, porque o SharePoint é um serviço online reconhecido pela Microsoft e a gente consegue fazer a atualização desse report através do Power BI Service, sem precisar instalar nenhum gateway, tá bom? Então esse é o melhor cenário que eu consegui achar, a maneira mais fácil, então vamos lá, vamos fazer esse cenário, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai precisar vai ser criar a lista do SharePoint para receber esses dados que a gente vai extrair do Planner. Só que para isso a gente precisa conhecer a estrutura do dado, né? Como que esse dado vem lá do Planner, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quais os dados que estão expostos para a gente. Então, para o primeiro passo, acessa o seu portal.office.com Vou aqui, então vai lá no seu navegador, portal.office.com e chega até o Planner que você quer testar. Eu vou fazer esse daqui, que é o nosso Plane Test, tá bom? Para conhecer a estrutura do dado, eu vou fazer um fluxo bem simples. Eu vou vir aqui no Power Automate, então acessa o seu portal.office.com, acha a caixinha do Power Automate, você vai cair aqui. Vem aqui em Criar, e eu vou criar um instantâneo, para a gente só conhecer a estrutura do dado, tá bom? Do tipo Trigger Manual. E vou colocar uma ação bem simples do Planner, do conector do Planner, só para a gente ver a estrutura como o dado é exposto para a gente. Então venho aqui, e vou colocar aqui List Tasks. Essa ação que eu vou precisar utilizar. Vou fazer a conexão, o meu que ele está tentando fazer com o meu usuário logado. Um segundo. Pronto, agora eu vou apontar para aquele meu Group ID, que vai ser o Plane Test. Deixa eu achar ele aqui. Plane Test, achei. E o meu Plane ID vai ser o próprio Plane Test. Beleza, só isso, só para a gente conhecer a estrutura do dado, vou salvar e executar aqui uma única vez. Continuar. Rodar. Pronto. E agora ele vai trazer aqui as informações para a gente. Perfeito. Olha aqui a saída, como ele trouxe. Eu vou abrir aqui um Notepad, para a gente ver isso melhor. Um segundo. Pronto. Então vou colar aqui para a gente ver, olha o que a gente vai ter acesso. Para cada uma das tarefas, ele está retornando um JSON aqui. Aqui é uma tarefa. Desculpa. Na verdade, até aqui é uma tarefa. Até aqui. Até aqui é uma tarefa, depois é outra tarefa. E assim sucessivamente. Mas o que a gente tem de informação importante aqui? A gente tem um Plane ID. É uma boa informação para a gente trazer. A gente tem um Bucket ID. A gente tem um Title. Esse ordem a gente não precisa. Informação interna. A gente tem a data de criação. A data de conclusão dessa tarefa. Se tem descrição ou não. Não sei se isso faz sentido para a gente. E basicamente, acho que é isso que a gente tem de informação. A gente também tem o Assigned By. Para quem que isso está designado. Por quem que isso foi designado. E basicamente, é isso que a gente tem de informação. Eu vou trazer algumas aqui. Vamos anotar aqui o que a gente vai querer trazer. Eu vou trazer o Plane ID. Eu vou trazer o Bucket ID. Eu vou trazer o Title. Vou trazer a porcentagem completa. Acho que é um dado interessante também. Para a gente saber o andamento disso. Vou trazer também a data de conclusão. E está bom. Isso é o que eu vou trazer de informação. Claro, fica à vontade para no seu fluxo. Se você quiser trazer algumas outras dessas aqui. Incluir conforme a sua necessidade. Mas beleza. Chegamos à conclusão que é isso que eu quero trazer de informação lá para o meu Power BI. Então, o que a gente vai precisar fazer é pegar essas colunas e criá-las dentro de um SharePoint. Dentro de uma lista do SharePoint. Na verdade, todo plano, todo Planner, ele tem um SharePoint por trás. Ele é um grupo do Office 365. Então, se eu vier aqui nos três pontinhos e vir em Files, ele vai abrir o SharePoint que está atrelado a esse plano. Tá bom? Então, acho que esse é um bom lugar para você criar. Claro, você pode criar em outro SharePoint apartado. Mas já existe um SharePoint por trás de um Planner. Depois disso, que você abre o SharePoint atrelado a esse Planner. Vem aqui em Home. Página inicial. Novo. Lista. Dá um nome para essa lista. Vou colocar aqui Planner Data. Vou criar. E agora, eu só preciso criar as colunas das informações que eu quero trazer. Então, eu vou vir aqui e colar as minhas informações. Repara que o título já está ali. É uma coluna padrão de uma lista nova do SharePoint. Então, eu vou tirar. Agora, eu vou criar o Planner ID. Adicionar uma coluna. Coluna de linhas simples. Uma única linha de texto que a gente precisa. Vai ser o Planner ID. E agora, você repete esse processo de criar para todas as colunas que você quer criar. Agora, o próximo vai ser Bucket ID. A próxima vai ser porcentagem completa. E a próxima vai ser do Date Time. A data aqui, isso eu tenho que acabar. Eu tenho que finalizar. Beleza. Salvei. Então, eu tenho aqui já o meu SharePoint, que é a estrutura de dados que eu quero trazer. E agora, eu já posso criar o Flow, o Fluxo, o Power Automate de verdade, que vai trazer as informações para a gente. Tá bom? Então, voltando aqui na nossa apresentação, qual que é a ideia? Com uma determinada frequência que você determinar, eu vou acessar essas informações do Planner. Salvar em uma lista do SharePoint, para depois eu conectar. Tá bom? Então, essa abordagem pode ser feita de algumas maneiras, né? Primeiro, se você faz isso toda semana, ou todo dia, o que vai acontecer? Todo dia, com a frequência que você determinar, esses dados vão acabar sendo duplicados, né? Vão ter ali as informações de... Toda semana, ele vai criar uma cópia, né? Do estado em que o Planner está naquele momento. Então, isso tem algumas vantagens, né? Se você quer fazer uma análise, por exemplo, de como está o andamento das suas tarefas, isso é uma vantagem. Você vai ter... Conseguir fazer uma análise histórica. E já se você quiser fazer uma análise daquele momento somente, no Power BI você vai precisar tratar essa lista do SharePoint, para remover ali as duplicadas e trazer somente a informação que você quer, né? Que no caso é a mais recente. Tá bom? Isso, a longo prazo, pode acabar dando um problema, dependendo da frequência que você estabelecer aqui no seu Power Automate. O dado pode crescer muito aqui dentro do SharePoint. Então, imagina se você quer fazer isso duas vezes por dia, e você tem 50 itens no seu Planner, você vai ter pelo menos 100 itens por semana, no mês você vai ter ali perto de 3 mil itens em uma lista do SharePoint. Lembrando, né? O SharePoint não é um banco de dados, então você vai precisar olhar essa lista com mais cuidado e você pode atingir os limites saudáveis do produto, né? Então, vi que até uns 10 mil itens ali não tem problema, a partir daí você vai precisar ter um cuidado maior com essa lista do SharePoint. Então, o que é legal? Você incluir no seu fluxo uma lógica para você excluir os itens que estão ali no SharePoint, seja uma vez por semana, seja, enfim, você determina aí quando que é uma frequência que você deseja, mas é legal, você pode criar um Power Automate aqui para fazer essa limpeza também, caso seja necessário. E se você realmente precisar manter esses dados a longo prazo, né? Talvez seja melhor a escolha aí de um SQL da vida, um próprio CDS, para conseguir escalar melhor a sua solução. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer essa opção que você deleta o dado todo dia, eu não quero fazer análise histórica, mas se você quiser, é simplesmente não fazer essa parte e seguir somente com a inclusão do dado. Tá bom? Vamos lá. Vou vir aqui em Criar de novo. Agora vai ser do tipo Automated, que vai ser o tempo, né? Que vai, desculpa, vai ser do tipo Schedule, que vai ser o tempo que vai determinar o gatilho desse fluxo. Então, vou colocar aqui Export Planner. Esse vai ser o nome do nosso Flow. Eu vou rodar ele uma vez por semana, por exemplo, nas quartas-feiras. Se eu quiser, eu posso até vir aqui e trocar as opções. Acabou que ele veio aqui. Ele vem todos de menos na quarta. Vou trocar aqui para vir somente quarta-feira. E eu quero quarta-feira, por exemplo, sete da manhã. Vamos supor que essa reunião de andamento desse projeto, desse Planner, ocorra na quarta-feira de manhã. Então, às quarta-feira, às sete da manhã, eu quero que o dado ali esteja atualizado. Tá bom? Essa vai ser a minha frequência que eu vou determinar. E para ficar bem mais certinho, eu vou colocar aqui no fuso horário de Brasília. E assim eu concluo a configuração do meu primeiro item, do meu primeiro... do meu gatilho. Aqui, tá bom? Então, depois disso, você configurar o gatilho, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma ação aqui do SharePoint. E eu vou criar a ação Get Items. Tá bom? Vocês vão entender logo logo por que eu estou pegando os itens primeiro. Vamos fazer o Get Items. Vou conectar aqui nesse meu Planner que eu acabei de criar. Então, se vocês olharem na página Home, a URL dele é essa daqui. O meu domínio barra sites barra planetest. Eu vou copiar isso daqui. Vim aqui em Site Address. Se ele não listar aqui, no meu caso já listou, tá aqui. Mas se no seu caso não listar, você vem aqui, Enter Custom Value e cola aquela URL da Home, do seu SharePoint. Tá bom? Depois disso, clica aqui em List Name, a nome da lista que a gente já trouxe e vou pegar todos os itens. Tá bom? Vou simplesmente fazer esse Get Items que ele vai retornar todos. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou colocar uma nova ação para deletar os itens. Por que? Eu quero que toda vez que esse fluxo rode, ele delete os dados antigos. Tá bom? Vou deletar Item. Então, o que eu vou fazer de novo? Mesma coisa. É colocar o mesmo plano, mesma lista. só que agora eu vou colocar o ID do item que eu quero deletar. Repara que ele vai criar um looping, porque ele está retornando vários e vários itens que uma lista pode ter. Então, o que ele vai fazer? Vai obter o JSON com todos os itens e depois fazer um looping deletando um por um. Tá bom? Dessa maneira, nesse momento aqui, eu garanto que essa minha lista vai estar vazia, vai estar em branco. E agora, eu já posso pegar os itens do meu plano, do meu Planner, vou fazer aqui List Tasks, apontando para o meu Planner que eu quero trazer. Então, vai vir aqui PlaneTest, deixa eu achar aqui, deixa eu ver aqui, Plane ID, PlaneTest. E uma vez eu obtido esses itens, agora eu vou criar um item lá no SharePoint. SharePoint, Create Item. D, esse daqui. O que eu vou fazer agora? Apontar para o meu site lá, a gente está acostumado, PlaneTest, para a minha lista, PlaneData, e agora eu vou simplesmente preencher com os campos que eu quero. Estou no Title, vai o Title, repara que ele criou o looping também, porque aqui ele retorna vários itens. Plane ID, vai ser o Plane ID, não vai mudar nada. Bucket ID vai ser o Bucket ID, porcentagem completa vai ser a porcentagem completa, e o DoDateTime vai ser o DoDateTime. Beleza. Nesse momento, o que eu tenho agora? Eu tenho uma lista do SharePoint preenchida com os últimos valores do meu Plane. Na hora que der a próxima quarta-feira, ele vai vir aqui, pegar os itens que eu acabei de criar, deletar todos, na próxima, vai pegar os dados atualizados da próxima quarta-feira, e vai criar novamente, e assim, seguindo esse fluxo. Lembrando, se você quiser fazer uma análise histórica, é só você pular esses dois pontos aqui, e fazer somente a recorrência, obter tarefa, e criar o item, aí lá no Power BI você pode fazer o seu processo, toda a sua lógica, para fazer a análise que você quiser. Tá bom? Mas para fim de testes, vamos salvar aqui, e eu vou forçar esse fluxo, rodar, mesmo não sendo quarta-feira, para a gente ver o comportamento. Legal. Está rodando. Já rodou. Na verdade, está rodando agora. Acabou agora. Se a gente voltar lá no nosso PlaneTest, nossa lista, que está aqui, PlaneRData, ele vai ter aqui uma lista com as informações do título das tarefas, o PlaneID, o BucketID, e a porcentagem completa. Uma coisa, repara que o BucketID, ele não vem um nome bonito, mas isso pode ser simplesmente feito lá no Power BI, você simplesmente dá um replace, você sabe que esse call patrocinador, por exemplo, esse item, ele está, call patrocinador, está aqui, é o Bucket Fornecedores. Então, você pode simplesmente remover, desculpa, como disse, reescrever, dar um replace aqui, e colocar no lugar desse ID feio, você coloca o nome certinho, ou você faz uma outra tabelinha, para fazer um relacionamento lá no Power BI, uma tabela virtual, não tem problema nenhum também. tá bom? E assim você consegue ter o nome do BucketID. Legal. Então, agora a gente tem essas informações, vou rodar aquele flow lá, novamente, simulando a próxima semana, vou lá, próxima quarta-feira, vou vir aqui, dar uma atualização, por exemplo, nessa tarefa, qual patrocinador, vou dar como completada, na próxima semana, esse fluxo vai rodar, ele primeiramente vai obter todos, uma vez retornado todos, ele vai em cada um dos itens, excluir, um por um, e depois, vai obter os dados, e criar novamente um por um, lembrando agora, com os dados atualizados, se eu dou um refresh aqui, por exemplo, vocês podem ver que a tarefa, calca o patrocinador, a porcentagem completa dela está 100, porque eu dei o completo, acabei de dar o complete dela, ele já refletiu aqui, com o valor atualizado, então, os meus dados aqui, vão estar sempre, atualizados, e únicos, não preciso fazer aquele, processo de, remover os duplicados, dentro do Power BI, uma vez os dados ali, agora é a hora do Power BI, você pode simplesmente, abrir o seu Power BI desktop, vir aqui em obter dados, de outra fonte, ou vir aqui em obter dados, mais, procurar por SharePoint, só um minuto, procurar aqui por SharePoint, obter aqui, lista do SharePoint online, esse conector, apontar para aquela URL, que a gente, trouxe, acho que ela está aqui, inclusive no clipboard, beleza, dá um ok, lembrando que a home, do site do SharePoint, não é a URL da lista, mas é a URL do site, da raiz do site, para autenticação, você escolhe aqui, conta Microsoft, clica em entrar, escolhe o seu usuário, que tem a permissão ali, naquela lista do SharePoint, no meu caso, é esse usuário aqui, entra a senha dele, e pronto, só dá o conectar, e agora, o seu dado, já vai estar aqui, dentro do Power BI, desculpa, eu tenho um passo antes, na verdade, ele vai abrir aqui, a estrutura lá, do seu site do SharePoint, vem aqui, e escolhe, a sua lista, Planner Data, que é o que a gente, está criando, e dou aqui, o carregar, para o meu, Power BI, agora sim, esse dado, vai estar aqui, disponível para a gente, fazer algumas análises, pronto, eu não vou investir, muito tempo, mostrando como, criar um relatório, do Power BI, isso eu acho que tem, vídeos com esse propósito, por aí, muito melhores, nosso objetivo aqui, vai ser mais, como fazer essa conexão, vou criar aqui, um gráfico, bem simples, só para a gente ter alguma coisa, vai ser uma tabela mesmo, refletindo os dados, que a gente quer trazer, que vai ser o título, title, o Plain ID, o Bucket ID, o Due Date, Time, e a porcentagem completa, essas informações, que eu quero trazer, e fica a vontade, para criar o gráfico, da maneira que você, achar melhor, tá bom? Mas beleza, esse daqui é o gráfico, que eu quero criar, bem simples, e agora eu quero publicar, ele para o serviço, e agora o meu objetivo, vai ser, como mostrar, como manter, esse dado atualizado, tá bom? Então vou publicar, salvar, tem que salvar aqui, colocar aqui o nome, para ele vai ser, o Power BI Planner, vou escolher aqui, um grupo de trabalho, para você manter, esse dado, vou colocar aqui, em finanças, vou colocar aqui, um gráfico aqui, de um projeto, do departamento de finanças, escolhe ali, o que você quiser, e agora, eu vou voltar lá, para o meu Power BI, para acessar, esse relatório, e configurar a atualização dele, beleza? Então é só acessar, a Power BI.com, faz o login, com a sua conta, que você acabou de, publicar, a gente está trabalhando aqui, vou entrar no, workspace, de finanças, que é o que a gente, publicou esse relatório, vou vir aqui, workspace, e vou no meu data set, que a gente está trabalhando, que é o Power BI Planner, eu vim aqui, nos três pontinhos, e configurar, o schedule refresh, clico aqui, repara, que ele já está falando aqui, que a minha data set, eu preciso editar, as credenciais, a primeira vez que você publica, isso vai acontecer mesmo, então você vem aqui, edita a credencial, coloca do tipo, off 2.0, do tipo, organizacional, e coloco, logar, faço o login, com a minha conta, faço o login, com a minha conta, e pronto, agora a minha data set está conectada, com o Power BI, e agora o próximo, eu vim aqui, em schedule refresh, e manter isso atualizado, vai ser do tipo, semanal, por exemplo, como a minha reunião, ocorre quarta-feira, no outro funcionário de Brasília, vou colocar aqui, para esse relatório, atualizar, na quarta-feira, às, nove da manhã, por exemplo, para dar o tempo, do fluxo rodar, e claro, aqui você pode colocar, a frequência que você determinar, lembrando que no Power BI Pro, você está limitado, a oito vezes por dia, com a frequência máxima, de uma hora, e no Power BI Premium, esse limite aumenta, para 48 vezes, no dia, com a frequência de 30 minutos, então vou aplicar, e pronto, agora seu relatório, vai se manter atualizado, então é isso, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.